Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, cara, parece que sinais de novela estão aí no horizonte. Cara, o... o Kenny... Enfim, resumindo pra não dar muito... pra não perder muito tempo dos senhores. Kenny tá forçando a barra pra sair do Tottenham. É, tá aqui, ó. Fabrício Romano, confirmado. Kenny não apareceu pros tênis do Tottenham, né? Como o cara desse Paul Guillemot da Sky Sports revelou. É... Ele foi informado que uma escolha do Kenny... E não tem nada a ver com Covid... Com teste de Covid, né? Kenny está... Por exemplo, ele está assumindo... Que ele tinha um acordo de cavalheiros... É... Com o time um ano atrás pra sair no... Pra sair do Tottenham... Nesse verão, né? Cara, pra... Não sei se vocês assistiram o... Se não assistiram, assistam o... All on Offen, do Amazon Prime Video e do Tottenham. Já ali, você já viu que tinha ali um... Um certo desgarte do Kenny com o Tottenham... Já da época do Mourinho... É... É tipo assim, é uma temporada passada mesmo... Que... O Kenny quer ganhar troféus... O Kenny já não é um... Já não... Já não é um... É como eu posso falar... Já não é um... Um garoto, né? Então... Ele tem ali seus... Deixa eu pegar aqui a idade do Kenny... O Kenny já tem seus... Já tem seus... 30 anos... 28, 29 anos... Deixa eu ver aqui... Já 28 anos... Então, tipo assim... Ele já está na idade dele... Do auge dele físico... E... Ele quer ganhar troféus... Quem ganha títulos... Eu acho que tem muita gente... Tirava o peso daquela... Daquela final da Taça da Liga, né? Ano passado eu falava... Essa Taça da Liga é muito mais importante do que o pessoal acha... Porque eu acho que o Kenny... Ele quer ganhar troféus... E tipo... O Tottenham hoje não dá essa condição... E na Inglaterra... O time que dá mais... É... Chances de você ganhar... Levantar um troféu é o Manchester City... O Manchester City realmente está muito próximo... Já ele anunciar aí... De contratar o Jack Grealish... Por 100 milhões de libras... Eu não sei... Eu não posso confirmar... Se um negócio atrapalha o outro, né? Se tipo assim... Se o City pagar 100 milhões de libras... Para o... Para o Aston Villa... Vai atrapalhar... Pagar... 120 milhões de libras... 130 milhões de libras... Que eu acho que é o valor que o Tottenham mais ou menos quer... Já foi informado que eles querem lá... Coisa de 160 milhões de libras... Pelo Tottenham... O Daniel Levy, né? Que é o cara que toma conta do futebol do Tottenham... É o cara que é o CEO do clube... É o cara que está por dentro de todas as operações do Tottenham... Ele já é conhecido por um cara que não dá muito desconto... E tipo assim... E para qualquer jogador... Imagina dar desconto para o maior estrela do time... Eu acho isso praticamente impossível... Ou é o valor que o Tottenham quer... Ou ele não vai sair... O Tottenham já recusou 100 milhões de libras em mais jogadores... É bom deixar claro essa proposta que o City fez... Foi oficial... 100 milhões de libras em mais jogadores... Que tinha uma lista lá... Tinha o Gabriel Jesus que estava na lista... E o Tottenham recusou... Parece que o Tottenham quer coisa... Ele tinha 160, 170 milhões de libras... Eu acho esse valor... Loucura... Eu acho que o... Que o... O City não pagaria isso... Mas cara... É... É complicado... Porque eu acho que tipo assim... Se você falar... Vamos fechar um preço... 130 milhões de libras... Só tem dois jogadores... Que eu acho que o City faria uma loucura... Para gastar essa grana... Mesmo contratando o Grealish... Seria o Kane ou o Haaland... Esses dois... E o Haaland não sai por 70 milhões de libras... Eu já estou até ouvindo aqui falando... Então... Vamos ver como é que vai ser... Porque realmente... Esse acordo aí... Que ele fala de Cavaleiros... Se o time não se posicionar para ganhar títulos... Se o Tottenham não avançar muito... Ele queria sair... Para ir para um time... Que dê condições a ele de ganhar título... Eu acho... Hoje... Esse time na Inglaterra... É o City... O Liverpool... O Liverpool... Eu acho o Liverpool acertadinho... Com todo mundo voltando... Eu acho que é um time... Agora o Liverpool está atrás de um volante... Porque o Inodo saiu... Tem muita especulação lá com o Saúl... Do Atlético de Madrid... O Saúl deve sair... Eles contrataram o Depô... O argentino... Então... Cara... Vamos ver as novelas... Prometo que trago aí... As capítulos aí... O Fabrício Romano aí... Está em cima... Eu também estou acompanhando muito... Os caras da Sky Sports... Que são os caras que estão... Estão tipo assim... Inlocos lá... Como esse Paul Guilmour... Então... Cara... Está forçando a saída... Não apareceu para o treino... E cara... Novela à vista... Novela à vista... E vamos ver... Cara... Se o City traz o Kane e o Grealish... Olha... Com o sistema defensivo que eles têm... Com os volantes que ele tem ali... Cara... Vai ficar embaçado... Vai ficar embaçado... Champions League é difícil... Porque Champions League envolve tanta coisa... Não é só o melhor time... Para você ver... O Chelsea... No começo da temporada... Montou um time para ganhar a Champions League... Mas não era um dos favoritos... A competição... A competição virou mais para o Chelsea ali... Pelas semis e para a final... Ou seja... Na hora certa... Na hora que o time tem que virar para ganhar... Virou... Então... Cara... Loucura demais... Enfim... Vamos lá... Qualquer coisa... Qualquer novidade... Eu trago para os senhores aí... Tamo junto... É nóis... Like... Se inscreve no canal... Falou...